A qualificação profissional em atividades ligadas ao turismo está fazendo a diferença no atendimento ao turista na cidade-sede da Copa das Confederações. O Pronatec Copa oferece em 120 cidades 54 tipos de cursos ligados à hotelaria, gastronomia, eventos, além de línguas estrangeiras e libras. Brasil, a pátria de chuteiras. Feira de São Cristóvão, um pedaço do Nordeste no Rio de Janeiro. São 700 barracas que recebem 300 mil visitantes por mês. Não falta comida, bebida, artesanato, música, repente e arrasta-pé. Entre uma barraca e outra, dá para perceber logo de cara o jeito hospitaleiro de receber os visitantes. E a qualificação ajuda a dar um empurrãozinho nessa característica que já é natural do brasileiro. É o caso do Assis, aqui da barraca da Chiquita, que fez o curso de garçom pelo Pronatec Copa na empresa e agora comemora as conquistas na profissão. O curso já me proporcionou várias chances de emprego fora do meu trabalho. O emprego não falta agora? O emprego não falta, ou seja, estou me sentindo até importante agora. O curso foi maravilhoso, foi cheio de inovações e isso fez com que os garçons se interessassem muito. E para nós que somos proprietários, a gente ficou super feliz. Essa família carioca gosta de ir à feira e aprovou o atendimento do Assis. O atendimento dele foi muito bom, foi satisfatório. A questão da qualificação é uma questão muito importante hoje em dia, né? E cada vez mais é necessário as pessoas estarem se qualificando, ainda mais com os eventos que vamos ter agora, Copa do Mundo, Olimpíada. Os profissionais participam do Pronatec tanto individualmente em cursos oferecidos nas unidades do Sistema S, como Senac e Senai, quanto em grupos formados pelas próprias empresas. As modalidades Pronatec Copa e Pronatec Copa na empresa são uma parceria entre os Ministérios do Turismo e da Educação. São 54 cursos gratuitos de aperfeiçoamento em 120 cidades. Estamos agora em sala de aula, nesse momento, mais de 25 mil pessoas. São 54 cursos em andamento que vão fazer com que a nossa atividade possa ser vista num outro patamar de qualidade e certamente ser uma lembrança positiva para as pessoas que nos visitarão durante os mega eventos. Até o final deste ano, 114 mil vagas devem ser oferecidas para a qualificação dos profissionais ligados à cadeia do turismo. Só no Rio de Janeiro, mais de 5 mil profissionais estão inscritos em algum curso oferecido pelo Pronatec com vistas à Copa do Mundo. Pronatec Copa, de uma forma geral, é qualificar mais aprofundadamente aquele que tem contato direto com o turista, poder oferecer um serviço de melhor qualidade, onde ele sai encantado aqui do atendimento que teve em todo o estado do Rio, mas principalmente nos municípios estratégicos onde vão ter os grandes eventos. Obrigado. 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 Obrigado.